O que é o canal real? 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 Gente, eu não estou tentando converter ninguém, eu estou falando sobre a minha crença, tá bom? Quem quiser acreditar, acredite, quem não quiser, não tem problema nenhum. Mas assim, o que eu venho percebendo é que realmente as pessoas, por elas subestimar demais o espiritismo, a visão espírita da vida, do universo em si, elas acabam tendendo para esses vídeos de mulher de branco, mulher de preto, criatura, coisa voando, a casa chacoalhando. E não é assim. Então, você que sempre assistiu os vídeos, está magoado, 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 tem muita gente nessa situação. Pô, como eu disse, não precisa deixar de assistir, continue assistindo, se você gosta, vai virar um vídeo de entretenimento, um vídeo de ficção, que você pode consumir numa boa, sem problema nenhum. Só que agora você sabe que não é real, é só isso. A única coisa que vai mudar é que agora você vai olhar e vai falar, isso não é real, e aí você pode assistir para se divertir, tá? Eu sempre disse isso, nunca peço para ninguém sair de canal de ninguém, não peço para ninguém ofender ninguém. Inclusive, muitas vezes nos vídeos eu cobro isso de vocês. Mas assim, gente, se você gosta realmente da espiritualidade, gosta, se interessa por esse assunto, o que eu posso dizer para você é estude. Se você achar legal, se você se simpatiza, busque conhecimento. Como eu disse, você pode aprender coisas no YouTube. Existem canais bacanas que ensinam as coisas, que dão estudo, que você consegue fazer um acompanhamento do canal e aprender muita coisa no canal. Mas, 99% dos canais que falam de sobrenatural, mostram, eles não informam a realidade das coisas, eles fazem uma ficção, é isso. Então vocês não vão aprender com esses canais absolutamente nada. Vocês vão continuar nesse looping eterno, achando que mulher de branco e mulher de preta existem. que agora se torna um divisor de águas. É um momento de divisor de águas para muitos de vocês. Vocês entenderem que o processo não é esse, que vocês podem subir um degrau se vocês assim desejar. Vocês conseguem subir um degrau e entender um pouco mais sobre... Entendam que não é porque vocês descobriram que o mundo acabou, né? Vocês podem continuar nessa busca, nessa trajetória do sobrenatural, mas estudando, buscando canais que realmente ensinam, realmente mostram, que normalmente não mostram nada. Porque o espiritismo, ele está mais ligado à crença, à crença, ao acreditar, do que ao observar. Você acredita... Muitos espíritas, muitos mesmo, a maioria, acredita sem nunca ter tido uma experiência sobrenatural. Mas acredita, por quê? Porque é algo que traz resposta. Pra mim, pra mim, hoje, hoje, a espiritualidade é algo que me traz muitas respostas. Mostra aquilo que eu não encontrei em outras religiões, ou até mesmo sem religião. Então, assim, eu observo com a visão espírita e me identifico. Você pode ser evangélico e se identifica com o evangelho, com o evangelho, né? Você pode ser judeu e se identificar com o judaísmo, pode ser umbanda e se identificar com a umbanda. Isso não tem problema católico, enfim, testemunho de Jeová, uma infinidade de religiões. E vocês acreditam sem observação. Vocês acreditam, vamos dizer assim, cegamente. E é isso o propósito da fé. Você não precisa observar para crer, você sente. É algo que é interno, pode ser um sentimento falso, pode, mas é algo que te traz conforto, que te conforta a alma. Então, você gosta e segue. Entendam isso. Então, assim, na minha observação interna, tá? Não observação externa, vendo o fantasma, vendo o espírito, mas a minha observação externa, da minha vida e das coisas que eu vejo e observo ao meu redor, não espiritualmente, mas sobre a vida em si. Hoje, a minha visão já é um pouco diferente daquela do começo, mas não fugiu, mas evoluiu. Eu sinto que evoluiu. Eu sinto que é algo muito maior do que eu achava que era. Então, o que eu tenho para trazer para vocês é que não se iludam com as coisas. Isso em todas as áreas, mas tem o senso crítico. Qual que é o senso crítico? Você vai observar aquilo, vai mastigar, para depois digerir, vai digerir, e aí sim, você vai chegar numa conclusão. Se aquilo realmente te fez bem ou te fez mal. E aí, você vai procurar aquilo que te faz bem. Esse é o princípio básico do YouTube, é assistir as coisas que te traz alegria, te preenche, te traz informação, te agrega valor. E uma coisa muito importante é, ah, mas por que a pessoa faz isso, não sei o que. Gente, vou falar num geral, bem genérico. O mal é a ausência do bem. O mal, ele domina muito mais rápido o bem. Hoje, nós vivemos numa sociedade materialista, totalmente materialista. Hoje, a visão é consumismo, mas ninguém se preocupa com o ser, com a educação do ser. Quem eu sou? O que eu tenho que fazer de bom para a sociedade? Qual é o meu papel na sociedade? Isso não é ensinado, não é ensinado. Talvez num passado não tão recente, alguns valores eram ensinados, mas hoje não se ensina valores. Muitos pais também não ensinam valores. E isso faz com que o lado, vamos dizer assim, o lado ruim da história, ele sempre prevaleça. Ele sempre, prevaleça não, mas ele sempre, ele cada vez se torna mais forte, tá? Não tô falando de guerra entre o bem e o mal, não é isso. Mas as pessoas, elas vão ficando cada vez mais dispostas a fazer coisas que não são legais, pra benefício próprio. Gente, isso acontece em todos os campos da vida. Então, se você ficou desiludido, desiludida, triste, sei lá, chateado, desmotivado, desanimou, desistiu, não pensa assim, pensa que é um momento de divisão de água. Ou você descamba pro lado de, ah, eu não acredito mais em nada, vou assistir por brincadeira qualquer canal, pra mim tá bom. Ou se você é o tipo de pessoa que fala assim, poxa, eu tava procurando realidade, ou se tava buscando realidade, então é a hora também de você partir pra um próximo estágio da sua vida. Não estou aqui dizendo pra ninguém virar espírita, tá gente? Não é isso. Mas assim, buscar as coisas que realmente são, não são verídicas, não são 100% corretas, mas se aproximam mais daquilo, tá bom? Ou então você fala, ah, quer saber? Eu não quero mais saber disso, agora eu quero, sei lá, agora eu vou começar a estudar sobre budismo, sei lá. Não quero nem saber mais desses caça-fantasmas, né, genericamente expressando a categoria. Mas é importante que você, que você que chegou nesse ponto, você consiga achar um caminho. E não ficar desiludida, porque afinal de contas a vida é assim, a vida é assim. Ora, momentos felizes, momentos tristes. Vida é feita de felicidade e de tristeza. De felicidade eterna e nem tristeza eterna, mas sim um equilíbrio, um momento. E aí cabe a nós administrar esses momentos. Beleza, gente? Eu espero que seja uma mensagem, uma mensagem bacana pra vocês. Lembrem que eu não estou pregando absolutamente nada. Vocês têm que crer naquilo que é bem pra vocês. É isso. Se vocês não acreditam em nada, beleza. Se vocês acreditam em X, Y, Z, beleza também, tá tudo certo. Eu não estou aqui pra pregar isso, mas eu estou aqui para mostrar a visão espírita, mas também, acima de tudo, mostrar a realidade pra vocês usando tecnologia, usando a técnica, recursos de edição, né? Por exemplo, a gente tem o Eric e o Dr. X. O Eric, hoje ele não é mais cético igual ele era, mas ele não segue. Ele é católico e, tipo, ele nem fala sobre religião no canal. O negócio dele é técnico, ou seja, eu não preciso também usar a espiritualidade para explicar vídeos de ficção. Em alguns casos, eu uso a espiritualidade também pra agregar valor, pra também explicar pra vocês como é que funciona na visão espírita. Porque, afinal de contas, os canais que vão buscar sobrenatural, eles estão no nicho de espiritualidade. Então não tem como fugir da espiritualidade, não é mesmo? Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. Espero que vocês tirem bons frutos dessa mensagem, que traga um sentimento bom pra vocês e que vocês continuem na luta. E, gente, a verdade, às vezes parece que é ruim, vai doer, mas no fim, a verdade é a melhor coisa que existe. No momento que você escuta uma verdade, de repente pode doer, pode ser ruim, mas é melhor a verdade do que viver a mentira. Beleza? É isso aí, galera. Fui! 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 Fui!